Meu nome é Rafael André Gueto, consultor do SEBRAE Rio de Janeiro para o projeto do selo de qualidade do turismo náutico. Hoje estamos apresentando o selo de qualidade do turismo náutico para embarcações, projeto piloto que se inicia em 2016 na Costa Verde, mais precisamente no município de Angra dos Reis, e que tem como objetivo estimular a competitividade das embarcações e para que elas possam obter um diferencial de mercado e um processo ao longo de 12 meses analisará requisitos legais, serviços, infraestrutura, atendimento e sustentabilidade. Sou Vanessa Coen, do SEBRAE Rio de Janeiro, gestora do projeto de desenvolvimento do turismo náutico da Costa Verde. O selo de qualidade do turismo náutico vem como um marco para o projeto, no sentido de incentivar a competitividade das empresas que já operam há tantos anos aqui na região da Costa Verde. Ele vem também como uma identidade da qualidade dos serviços prestados por essas embarcações que operam aqui, trazendo assim a visibilidade para uma operação de alta qualidade e que atendem os requisitos legais, mas também de mercado já existentes. Então a importância para a Costa Verde, especialmente nesse piloto que a gente está desenvolvendo aqui em Angra dos Reis, vai ser tamanha, porque pelo ineditismo da iniciativa, já que não existem no mundo nenhum tipo de selo atualmente que avalie esse tipo de serviço de turismo no segmento náutico. Cláuber Valente, presidente da Fundação do Turismo de Angra dos Reis. Bem, nós estamos muito otimistas e vendo com muito bons olhos a iniciativa do selo de qualidade para o turismo náutico em Angra dos Reis. Angra é uma das cidades que tem o maior número de embarcações registradas na capitania. Nosso turismo náutico é muito forte e as iniciativas que visam dar mais qualidade ao atendimento ao turista e a própria operação mais segura dessas embarcações a gente apoia frontalmente porque isso vai qualificar o nosso turismo em todo o Brasil e será um modelo pioneiro para ser copiado inclusive por outras cidades. Ricardo Hermel, gerente da Marina Piratas. Bom, eu fiz uma apresentação falando sobre a liderança no mar, tendo como foco o Brasil 1. Acredito muito no selo, essas pessoas aqui que aqui estavam hoje acreditando no selo, vai ser um diferencial competitivo no mercado. Angra pode vir a se tornar uma líder no turismo náutico. Acredito muito que, bem trabalhado, com todas as dificuldades, com todas as dores, nessa nova conquista, Angra dos Reis vai ser bem sucedida. Fico aqui a minha força, o meu apoio ao selo de qualidade do turismo náutico.